Todo mundo gosta de usar um smartphone no trabalho, até quando ele para de funcionar. Usar um smartphone para o trabalho já não funciona. O smartphone resistente TC25 da Zebra elimina qualquer atraso com o power pack externo acoplável e soluções de carga flexíveis. TC25, o smartphone robusto. Para o trabalho, ganhamos. Somente da Zebra. TC25.